Música A gente está se reunindo há mais de um mês para organizar essa passeata bonita e emocionante que está acontecendo aqui É chamar a atenção para os casos de estupro que está acontecendo aqui em Barão Geraldo e para a agressão, qualquer tipo de opressão à mulher, qualquer substância, qualquer alçado São muitos problemas que a gente tem que colocar, né? O problema da segurança pública, da iluminação pública Porque a gente hoje tem a Unicamp, que é como se fosse uma cidade à parte E a gente sente que não tem segurança nenhuma As pessoas não saem de casa porque têm medo E têm medo porque têm acontecido muitos estupros A gente viu a declaração do delegado recentemente que autorizou o discurso do estupro ao falar que a média de estupros em Barão Geraldo estava normal Ela estava na média Então isso é indignante, que atinge as minhas emoções, aquilo que é do meu individual Mas que em algum momento expressa uma ordem, uma realidade social que deve ser mudada coletivamente O local que a mulher ocupa na sociedade precisa ser rediscutido no mundo inteiro O que acontece? A gente vê os meios de comunicação vendendo a figura da mulher como um objeto Como um objeto sexual, como objeto de desejo Então como a Coca-Cola está ali na prateleira, você pega a hora que você quiser A mulher está ocupando esse lugar hoje Então é através da educação, através da reivindicação e desses movimentos Que a gente vai colocar um ponto de falta Que é o local que a mulher tem que ocupar na sociedade O respeito que ela merece E como a gente vai trabalhar isso com as gerações que estão aí e com as novas gerações É uma questão de luta feminista das mulheres pelo direito ao corpo, pelo direito de ir e vir Sem ter medo de ser violentada na rua ou em casa A gente quer chamar as pessoas e convocá-las para esse tipo de violência, ninguém quer Hoje pode ser eu, amanhã pode ser a filha, a irmã, a mãe de todo mundo que está aqui Isso não está certo